Com licença, Floriza. Me chame por Florzinha. Ué, mas seu nome não é Floriza? Mas eu não gosto. Coloque as espigas na pia. Tá bom. O seu Dionísio pediu que eu trouxesse essas espigas, que é pra você fazer farol. Tá bom, pode ir. Ah, mas peraí. Você não vai me oferecer nenhum café? Ah, peraí. Obrigado. O que foi? Perdeu alguma coisa? Só uma perguntinha. Olha aqui. Ou você não arruma namorado porque não quer, ou tá difícil encontrar assim um gostosão que nem eu. Sua vez já terminou. Pode sair. Mas peraí, eu nem tomei o café. Perdeu seu tempo. Vai trabalhar que seu Rodolfo não gosta de gente folgada. Ó, você fique sabendo que eu sou muito é trabalhador. E também descompromissado com as mulheres. E também descompromissado com as mulheres.